E vai embora, e vai embora, Rivaldo, que lance lindo do Rivaldo, merece, 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 gol, sensacional do Rivaldo, que maravilha de gol de Rivaldo para o Palmeiras. Tiago Santos, tanto lançamento lá pelo meio, buscando o Dudu, sobrou para ele, fez a fita, vem o goleiro, vai pintar o terceiro, gol, do Palmeiras! Dudu, 32 minutos, quase 33, o Palmeiras faz o terceiro, praticamente liquida o jogo, na falha dos zagueiros do Havaí, o lançamento do Tiago, aí a tentativa do Romário, ele se enrosca, o Dudu fica com a bola, ainda tem calma para tirar o goleiro, e marcar o terceiro do Palmeiras, 33 minutos, Dudu, e aí Belete? Muita personalidade, né? A defesa falhou, mais importante do que isso é o ataque de... Sampaio tomou, partiu na velocidade, ele tem muita saúde, bota na frente, insiste Cesar Sampaio, olha o Zete, olha o gol, olha que golaço! Golaço do Palmeiras, Cesar Sampaio, aos 37 do segundo tempo, daquele para ninguém botar defeito, daquele que define o jogo, daquele que carimba a presença do Palmeiras na final do Brasileiro, pegou no meio campo, teve sa... Um para a ponte, preta zero para o Vituano, e lá vem o Palmeiras, e vai ir pelo lado direito, Edilson vem vindo com a criança, bem dominada, bem dominada, Moacir na frente dele, um tibre da vaca, olho no lance, É do Palmeiras, um golaço, um golaço, um golaço fez a fieira atrás dele, é do Palmeiras, foi, 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 foi ele! Um gol pra enfeitar o futebol! Um gol fantástico, pena! Queria até pegar com a mão, com o branco lateral, olha a saída pelo meio, a primeira chance do Palmeiras! Goooool! 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 É do Palmeiras! É do Palmeiras! Pedalou, limpou, dá dois, repitando o laço! Goooool! 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 Bateu a carteira e armou o Djalminha! Olha o contra-ataque do Palmeiras, é sempre um contra-ataque mortal! Djalminha! Djalminha! bikeira, bem, beleza! Goooool!!! Goooool! Calle! Um gol da malícia, um gol da irreverência, um gol do talento do Djalminha! Com o Wellington Barcos Ganhou bem do Anderson Vai ter que resolver sozinho a parada E olha como ele resolveu bem Vai fazer um golaço Gol Golaço Barcos Do Palmeiras E vai se revelando Um jogador com bons recursos Não, ele é lento Ele não é habilidoso Ele deu um pique bom E deu uma meia lua Espetacular Do Pablo E pra completar Um toque sutil Pro fundo do gol Golaço de Barcos O Camisa 29 aumenta pro Palmeiras Grande gol de Barcos Já fez um bonito Esparte tem condições Olha o Dudu Carregou pro meio Bateu pro gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol 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 Bate Defendeu Olha só pro Wesley Gol Gol O Valdívio com o Medieta Ficou muito difícil Pra marcação dos volantes Da equipe do Paraná Do Cambará E do Rubinho E aí o Paraná Foi um pouquinho mais corajoso Do que foi na primeira etapa Se abriu E mostrou que não consegue Marcar tão Maurílio Sai o goleiro Ele livrou Vai fazer Maurílio Vai fazer Maurílio E é gol Gol Lindo de Maurílio Gol de Crack Tirou o goleiro E aí o da joga E aí o goleiro 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 E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL